Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre! Para o vídeo de hoje eu separei 7 diferenças entre o livro e o filme O Retorno do Rei. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser Troll e se inscreva agora mesmo, hein? Botãozinho vermelho aqui embaixo. Para quem ainda não conhece, esse é o quadro de diferenças. Eu já fiz vídeos com as diferenças entre o livro e o filme A Sociedade do Anel e As Duas Torres. Se você ainda não assistiu, os links estão aqui embaixo na descrição. Como já falei nos outros vídeos de diferenças, existem muitas diferenças entre os livros e os filmes. Dá pra fazer mais de um vídeo pra cada filme. Então vamos às 7 diferenças que eu separei para esse filme. Primeira diferença, o prólogo do filme. O filme começa contando como Sméagol se apossou de um anel. E conta também como Deagle o achou. Dá pra gente, Deagle. Mas esse prólogo não existe no livro O Retorno do Rei. O que se aproxima disso é no livro A Sociedade do Anel. Bem naquele capítulo A Sombra do Passado. Em que Gandalf conta pra Frodo como que o anel foi achado por Sméagol. Segunda diferença, Frodo despede Sam. No filme, quando Frodo, Sam e Gollum estão na escadaria de Kirith Ungol. Frodo manda Sam embora, induzido por Gollum. É aquela cena que a gente fica muito indignado. Vai embora. Mas no livro, isso nunca acontece. Sam nunca é despedido por Frodo. Pelo contrário. Além dele subir toda escadaria com Frodo. Ele também entra, juntamente com seu mestre, na toca de Laracna. Ele é separado de Frodo apenas uma vez. Quando Frodo é levado para a torre de Kirith Ungol. Terceira diferença. A queda de Frodo. No filme, quando Frodo se recusa a jogar um anel ali na montanha da perdição. Gollum aparece e arranca o dedo do Frodo com o anel e tudo. E ali eles começam a travar uma luta. No livro, depois que Gollum arranca um anel junto com o dedo de Frodo, não há essa luta. O Gollum cai sozinho por descuido. Então, Frodo nunca caiu. Quarta diferença. A morte de Saruman. Na versão estendida, Saruman está cercado ali na torre dele, Orphank. E Grima o mata. Chame seus guardas e lhe direi onde seu destino será decidido. Não serei mantido prisioneiro aqui. No livro, Saruman sobrevive até o final da história. Até o penúltimo capítulo do livro, o expurgo do condado. Ele foi para o condado com Grima antes dos hobbits voltarem. E teve a ousadia de morar na toca de Frodo, em Bolsão. Mas depois ele foi expulso pelos hobbits. E ao sair, ele chutou Grima, língua de cobra. Que tirou uma faca escondida e cortou a garganta de Saruman. Então Grima saiu correndo, mas foi atingido e morto pelas flechas dos hobbits. Quinta diferença. O príncipe Imrahil não aparece. No livro, o príncipe Imrahil de Dol Amirov vem ajudar Minas Tirith no seu cerco. No filme, nem sequer citado o nome do príncipe e sua companhia de cavaleiros. Personagens como Hirluin, Forlong, Duinhir, Beregond e seu filho Bergil. Também são omitidos. Com um filme focado principalmente nos guerreiros de Minas Tirith. Sexta diferença. Os filhos de Elrond e os Dunedain. No livro, os filhos de Elrond, El-Ladam e El-Rohir. Juntamente com 30 dos Dunedain. Que são liderados por Halbarad. Juntaram-se a Aragorn. E lutaram junto a ele como uma força de elite especial até o final da história. Isso inclui estar com ele quando eles foram até as sendas dos mortos. No filme, não havia tal grupo de homens. E os filhos de Elrond e os Dunedain nunca foram nem mencionados. Sétima e última diferença. Dern Helm. No filme, Mary está ciente de que é Eowyn que o leva no cavalo. No livro, Mary não sabe que é Eowyn que está levando ele para a batalha. Ela se passa pelo nome de Dern Helm. E Mary só descobre que é Eowyn quando ela se revela naquele momento. Quando ela vai lutar contra o rei bruxo de Angmar. Um dos Nazgul. E uma diferença bônus. A oitava diferença. Já no finalzinho, quando Frodo e Bilbo estão indo ali para os portos cinzentos. Bilbo pede a Frodo para dar mais uma olhadinha no Um Anel. Como se ele tivesse esquecido da missão de Frodo. Que Frodo foi destruir o Um Anel e conseguiu. No livro, Bilbo não tem esse problema de esquecimento não. E é isso galera. O vídeo vai ficando por aqui. Não deixem de conferir os links aqui embaixo na descrição dos vídeos que eu citei. E também deem uma conferida lá na playlist de diferenças. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativa o sininho aí. Clica no sininho para você receber uma notificação toda vez que sair um vídeo novo. Você ficar por dentro de tudo. Também deixe o seu gostei, seu comentário e compartilha com os amigos. Curte a página do Bolseiro. Me segue lá no Instagram. Os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. Segue a galera lá. E eu não conheço metade de vocês como eu gostaria. E gosto de menos da metade de vocês. A metade do que vocês merecem. A metade do que vocês merecem.